E aí galera do Somotos! Vim abastecer, olha o movimento disso aqui, vambora que é nóis Olha aí o Canoas Park Shopping Ficou bonito pra caramba isso aqui Achei muito bacana isso aqui, parece umas árvores decorativas, mas na verdade não é Espera aí o olho do cu, elas tem painéis solares Pra economizar energia né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois o cara mata um filho da puta desses O cara vai preso E aí E aí Tá louco, gurisão nasceu de novo Eu tô sempre ligado também no trânsito porque é brabo Um vacilo do imbecil, o cara morre E aí 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 Obrigado.